Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Arroba HGTRD e eu não sei se você notou, mas eu tô gritando por ajuda, tô pedindo socorro, na verdade não eu, as minhas sobrancelhas estão pedindo socorro, gente, realmente é que a situação não está de brincadeira. Algumas semanas atrás eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo aqui no canal onde eu ensinasse como é que eu faço as minhas sobrancelhas e eu decidi deixar elas crescerem completamente pra eu poder gravar esse vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço as minhas sobrancelhas em casa e como você pode fazer as suas também. Fazer as sobrancelhas era uma das coisas que eu mais gostava de fazer antes da quarentena começar e já tem... Agosto? Tem seis meses que eu não faço as minhas sobrancelhas, a última vez que eu fiz isso é em fevereiro, eu acho, antes do carnaval. E a gente já tá em agosto, já fazem seis meses que eu não faço as minhas sobrancelhas profissionalmente e era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Mas infelizmente não é possível mais eu poder sair de casa pra poder fazer as sobrancelhas, até porque isso seria extremamente egoísta e fútil da minha parte. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo as minhas sobrancelhas em casa. Eu faço, na verdade, de um jeito bem simples, com bem poucas ferramentas. Vou ensinar pra vocês as minhas diquinhas e os meus truques pra não errar, né, não tirar demais as sobrancelhas, gente, porque acontece. As primeiras vezes que eu fiz isso em casa, eu comi um pedacinho da sobrancelha e eu vou te ensinar aqui. O que fazer pra evitar isso, que eu acho que é um dos grandes meios de todo mundo que quer aprender a fazer as sobrancelhas em casa. Então, se você quiser me acompanhar hoje, né, enquanto eu faço as minhas sobrancelhas que hoje estão chegando antes de mim, né, com esse tanto de fio fora do lugar. Já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, antes de começar, eu queria falar com vocês sobre os métodos, né, que a gente tira as sobrancelhas. Tem vários diferentes, a maioria dos estúdios não trabalha só com um tipo. Tem como tirar na pinça, tem como tirar na cera, tem aquele métodozinho, né, que muita gente que faz as sobrancelhas em casa, então quer dar um retoque e faz. Que vem naquelas lâminezinhas especiais de sobrancelhas. Mas, enfim, no meu caso, como eu naturalmente tenho os fios muito grossos, aquele método da navalinha não funciona comigo. Porque os meus fios crescem bem rápido e já marca bastante na pele e aí fica um efeito não tão bonito, sabe? E eu não posso usar cera porque a minha pele é extremamente fina e sensível e nenhum tipo de cera dá certo na minha pele. Eu acabo sempre me machucando, especialmente aqui na parte inferior, onde a minha pele é muito fina. Assim como eu já comentei pra vocês, né, eu já fiz alguns tratamentos de pele, tanto com ácido quanto com remédios e tal, que mudaram bastante a minha pele e hoje em dia ela é mais fina por causa disso, né? Então o método que eu faço nas minhas sobrancelhas é sempre na pinça. Eu comprei uma super aleatória, geralmente eu sempre compro esse estilo de pinça aqui, que muitas pessoas adoram pra tirar as sobrancelhas e eu, inclusive, assim como existem vários métodos diferentes pra tirar as sobrancelhas também, existem vários tipos de pinça. E a que eu gosto é essa aqui, ela se chama pinça de ponta reta. E eu sempre compro assim, gente, eu nunca compro outro estilo de pinça. Sendo honesto com vocês, eu não sei se esse é o melhor método pra maioria das sobrancelhas, mas pessoalmente é o método que eu prefiro, eu acho mais fácil tirar com as pinças de ponta reta. Mas a gente não vai começar tirando os fios da sobrancelha, a gente vai falar de algumas coisinhas importantes ainda, sendo a higienização das suas ferramentas e também da sua pele, mas calma, vamos começar higienizando as ferramentas. Pra isso, você vai usar álcool, eu acho que qualquer álcool já higieniza, mas eu tô usando álcool 70 porque é o que eu tenho aqui no meu estúdio. Vou limpar as minhas mãos, né, porque eu vou me apoiar muito no meu próprio rosto. E também vou higienizar a minha pinça, porque eu vou encostar ela diretamente na minha pele, vou reservar, vou esperar secar e o álcool evaporar completamente. Esse passo é opcional, mas eu recomendo você fazer só pra você fazer seus sobrancelhos com tudo higienizadinho, sabe? Porque, né, gente, auge, se as profissionais fazem assim, né, tudo bem que elas atendem várias pessoas diferentes, mas por que não a gente fazer em casa também, né, se tem como. Beleza, vamos fazer a higienização da pele agora. Obviamente, a gente não vai passar álcool, né, gente, no rosto. Pra higienizar o seu rosto, você vai usar uma água micelar ou um tônico adstringente. Eu tenho os dois aqui do meu lado pra mostrar como exemplo pra vocês. Mas lembrando que se você estiver usando água micelar, não pode ser um demaquilante com água micelar, bifásico e nem nada do tipo. Tem que ser só água micelar pura, tá, gente? Não pode ser nada bifásico, porque quando é bifásico, mistura água e óleo. No caso, eu vou usar esse tônico adstringente aqui, vou vir numa bolinha de algodão. E basicamente, o que você vai fazer é passar o algodãozinho em todas as direções da sua sobrancelha. Depois disso tudo, que sua sobrancelha estiver horrenda assim, pode voltar no sentido original. E esse tônico já foi mais do que suficiente pra tirar o restinho de oleosidade ou de qualquer hidratante, produto que você estiver usando. Beleza, gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia mostrar alguns métodoszinhos que você pode usar pra você não errar tanto assim na sobrancelha? Vou falar sobre eles agora. O design da minha sobrancelha em particular é bem difícil de errar, porque é bem óbvio, né, o desenho dela. Eu sempre tive a sobrancelha muito cheia, muito cheia mesmo, com fios escuros e tal. E eu também tenho uma micro pra ajudar aqui no design. Então eu podia usar só isso como referência. Mas eu vou dar dicas pra quem não tem sobrancelhas tão expressivas, ou pra quem não tem micropigmentação ou nenhum outro tipo de referência de design. Como cada rosto é diferente um do outro, o que você pode fazer é pegar um lápis branco, né? No caso, você pode usar um lápis escuro se os seus pelinhos forem bem clarinhos. Mas como os meus pelos são bem escuros, óbvio que eu não vou usar um lápis preto, né, gente? Porque aí não ia dar de ver nada. Mas eu vou usar um lápis branco. Não precisa ser, tipo, um lápis pigmentado nem nada do tipo. Só pra você enxergar mesmo. E você vai medir aí suas sobrancelhas de acordo com o seu rosto. A gente vai criar três pontos hoje, sendo o primeiro deles logo no início da sobrancelha. Assim como vocês conseguem perceber, o ponto inicial da minha sobrancelha é aqui. E olha só onde é que ele deu certinho. Com o meu nariz. Tá vendo que eu tô segurando o lápis retinho, encostado no meu nariz? Coloca aqui do ladinho e vem marcando. No caso, o limite que eu posso tirar das minhas sobrancelhas é aqui. Que é onde a minha sobrancelha realmente começa. Marque a mesma coisa aqui do outro lado. Beleza. Esse primeiro ponto aqui que você desenhou é o ponto número um. Que vai ser o limite interno da sua sobrancelha. Então esse meio aqui inteiro você pode tirar se você quiser. Eu sempre gosto de tirar porque a minha cresce bastante aqui no meio. Mas a partir daqui eu já não vou entrar porque esses pelinhos aqui já fazem parte do meu design da minha sobrancelha. Agora, pra o segundo ponto, em vez de você segurar o lápis na vertical, você vai girar ele um pouquinho. E você vai segurar ele na diagonal pra gente marcar o ponto dois. Eu vou aproximar a câmera de novo pra mostrar pra vocês. E o ponto dois, na verdade, é onde a gente vai marcar o famoso arco da sobrancelha, né? Que é o ponto mais alto da sobrancelha. No caso, a minha aqui tá bem óbvio que o ponto mais alto da sobrancelha é aqui. Mas se você prestar bem atenção, o ponto mais alto da minha sobrancelha dá certinho. Passando pela minha pupila. Tá vendo que a minha pupila tá escondida atrás do lápis? E encostando na mesma dobrinha do nariz. Se você fixar esse ponto inicial aqui do nariz e girar pra cima, ele dá lá no ponto inicial, que é o que a gente já marcou. E se você girar de volta, ele ultrapassa a minha pupila e marca exatamente no ponto mais alto da minha sobrancelha. Então é exatamente aqui que você vai marcar. Muita gente gosta de marcar aí embaixo. Eu prefiro marcar um risquinho aqui em cima, tá gente? Só pra eu ter como referência mesmo. Venho marcando aqui. Mesma coisa do outro lado, gente. Dobrindo o nariz, passou pela pupila do olho e terminou no arco. Pra finalizar, o último que você vai precisar fazer, adivinha? Colocar na dobrinha do nariz. Chegar aqui no finalzinho do seu olho, ó. Tomar como referência pro lápis encostar aqui. E isso vai dar exatamente no final da sua sobrancelha. Que assim, como vocês podem ver, é exatamente onde a minha bate. Olha só, dobrinha do nariz, olho, cauda da sobrancelha. Marcou. Nesse meio tempo, a minha pinça já secou, né? Que eu higienizei ela com álcool. E a gente vai começar a tirar as sobrancelhas. Se você for apenas limpar o design, que nem eu, né? Eu acho mais legal começar de fora pra dentro. Mas se você estiver fazendo mesmo o design da sua sobrancelha todinho, você pode começar de dentro pra fora, que não tem problema. No caso, você escolhe. Eu vou começar de fora pra dentro, tá? Lembrando que isso não é uma regra. Eu só prefiro fazer assim, tá, gente? Vou vir aqui na minha pinça reta, puxando todos os fiozinhos. E tenha paciência, tá, gente? Se você não tiver muita prática, talvez você demore um pouco pra conseguir puxar os fiozinhos. E não tem problema. Você vai pegando o jeito com a pinça e tal. E com o tempo, você vai ficando um pouquinho mais rápida. Olha só, vem puxando todos os fiozinhos que estão fora da marcação, né? Se você estiver um pouco confuso com quais pelinhos tirar ou não, vem num pincelzinho escova, tá? E vem penteando os pelinhos de volta pro lugar, pra você ter certeza de quais pelinhos você tem que tirar e quais não. Alguns pelinhos muito pequenininhos, ou então esses que estão um pouquinho abaixo da superfície da pele, mas estão quase nascendo, podem ser um pouco mais difíceis de tirar. Tenha calma, vai com cuidado. Mas se você não estiver conseguindo, espera ele nascer pra você tirar depois, tá, gente? Se esse for uma das suas primeiras vezes, não força muito a barra com a pinça, porque você pode acabar se machucando. Prontinho, gente! Já limpei todo o design da parte de baixo das minhas sobrancelhas, né? Já limpei das duas, inclusive, pra agilizar o vídeo. Assim como vocês podem ver, aqui tá super lisinho, não tem mais nenhum fiozinho. Então, vamos conversar mais um pouquinho. Existe um grande mito de que você não deve mexer na parte superior das suas sobrancelhas, e isso é literalmente a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. Pra muita gente, isso funciona, porque a maioria das pessoas não tem muitos pelos aqui em cima, mas você pode mexer, né? Não tem problema nenhum. No meu caso, por exemplo, se eu não tirar nenhum fio em cima, eu vou estar desvalorizando todo o design da minha sobrancelha, porque a minha sobrancelha ainda cresce bastante pra cá, pra cima. Obviamente, você tem que ponderar, né, o quanto você vai tirar dos fios, se você não pode tirar demais. Mas isso é meio óbvio, né? Porque já que você não pode tirar demais embaixo, você também não pode tirar demais em cima. O que que eu vou fazer? Voltando no pincelzinho escova, eu vou pentear todos os meus riozinhos pra baixo. E basicamente, eu vou fazendo a mesma coisa que eu fiz na parte inferior, só que agora na superior. Respeitando, né, o desenho. Eu gosto de fazer no mesmo esquema. Começar por aqui, por fora, sabe? E depois vir subindo pra essa parte superior da sobrancelha. Então, vamos lá, né, minha filha? Taca a pinça. Olha só, limpou aqui do cantinho externo até mais ou menos o arco. Toma cuidado pra ir arredondando, tá? Não vem diagonal e nem reto de uma vez no meio da sobrancelha. Vem fazendo o arquinho bonitinho pra ir direcionando pra parte superior da sobrancelha. Assim como eu falei pra vocês, eu tenho várias pinças, né, de ponta reta. Sempre eu faço as minhas sobrancelhas com as pinças de ponta reta. E eu tenho essa aqui, que tem a pontinha um pouco menor. E nesses fiozinhos menores da parte superior, eu gosto de vir nessa outra pinça. Prontinho, gente! Limpei o design aqui da parte superior das sobrancelhas também. A gente já tá, na verdade, chegando bem perto do final. Basicamente, falta a gente limpar, né, o meio das minhas sobrancelhas, que aqui ainda crescem vários fiozinhos. Então, vou voltar na pinça rapidinho e limpar o centro aqui, né, das minhas sobrancelhas, que ainda tá com vários fios. Obviamente, respeitando essas duas linhas que eu desenhei na minha pele. Então, vamos lá, né? Beleza! Já limpei aqui o centro, né, das minhas sobrancelhas. Já tirei também as marcaçõezinhas do lápis branco. O design das minhas sobrancelhas já tá quase feito, 100%. A última coisa que falta, na verdade, é cortar esse excessinho desses fios, que esses fiozinhos estão pra fora do desenho da sobrancelha, mas eu não arranquei eles com a pinça, porque a raiz deles ainda tá dentro do design da sobrancelha. Então, se eu arrancar, vai ficar uma falha na minha sobrancelha. Então, é por isso que eu não vim na pinça arrancando, né, gente? O auge! Pra consertar isso, eu vou usar uma tesourinha pequena. Existem tesourinhas de kit pra fazer as sobrancelhas, mas essa tesourinha que eu tenho é tesourinha de neném, sabe, gente? E super serve. Eu vou dar um zoom aqui nas minhas sobrancelhas. E como vocês podem observar, nessa sobrancelha aqui, eu não tenho esse excesso de fios que vai nascendo aqui nesse sentido vertical. Então, eu não vou fazer nada na sobrancelha direita, mas aqui na esquerda eu tenho, olha, no início da sobrancelha bastante. Eu, basicamente, só vou aproximar a tesoura medindo na altura da sobrancelha e cortando todos os excessinhos bem devagarinho. Bom, quanto à parte de literalmente fazer as sobrancelhas, já tá concluída, né? As minhas sobrancelhas já estão 100% feitinhas, já estão lisinhas, perfeitas, do jeito que eu gosto. Pra finalizar, eu vou só mostrar pra vocês o que eu faço aqui na parte inferior quando eu vou fazer uma maquiagem. Eu não vou ensinar uma maquiagem completa nesse vídeo, tá, gente? Esse vídeo é só de sobrancelhas. Mas se você quiser destacar mais ainda o design das suas sobrancelhas quando você for se maquiar, se você preenche essas sobrancelhas, preencha elas antes de fazer isso que eu vou fazer agora, não tem nenhum problema. Mas eu não vou preencher porque eu realmente não preencho as minhas sobrancelhas. Eu uso elas desse jeito aqui mesmo. Mas, basicamente, o truque é vir no pincel língua de gato bem pequenininho e num tom de corretivo propositalmente mais claro do que o seu tom de pele. E vir recortando aqui, olha, abaixo das suas sobrancelhas, justamente pra dar mais destaque ainda pra o design. E, basicamente, você só vai vir esfumando esse corretivo aqui que tá abaixo das suas sobrancelhas e continuar a sua maquiagem normalmente, do jeito que você sempre faz. Então eu vou fazer uma make aqui bem simples mesmo só pra gente finalizar o vídeo e vocês verem o efeito das sobrancelhas feitas, como é que fica lindo, né? Com esse corretivo mais claro. Que, na verdade, é uma coisa que eu sempre faço aqui no canal em todas as minhas maquiagens, né? Então se você já me acompanhava antes desse vídeo, provavelmente você já me viu fazendo isso várias vezes aqui nesse canal. Então é isso, gente. Maquiagem completa, né? Eu coloquei o corretivinho mais claro pra dar um destaque a mais nas minhas sobrancelhas. É assim que fica o efeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vocês sempre estão elogiando as minhas sobrancelhas aqui no canal. Inclusive, muito obrigado, né? Sempre pedem pra eu trazer vídeos falando sobre. Aqui no canal tem um vídeo do ano passado, mas que é muito válido ainda. Que é um vídeo onde eu esclareço dúvidas de vocês sobre o meu processo de micropigmentação. Hoje eu mostrei pra vocês como é que eu faço as minhas sobrancelhas em casa. Antigamente eu fazia minhas sobrancelhas só na designer de sobrancelhas porque eu amava e, gente, eu achava muito relaxante fazer as sobrancelhas. Mas a gente não pode sair de casa, né? E ninguém vai morrer fazendo as sobrancelhas em casa, né, gente? Então pega uma pinça aí, vamos treinar. Que se você tiver calma e paciência vai ficar um resultado assim perfeito. Eu tô muito, muito satisfeito com o resultado das minhas sobrancelhas. Estou bem em paz, gente, porque eu deixei a minha sobrancelha crescer uns 15 dias só pra gravar esse vídeo pra vocês. Então, por favor, já deixa o seu like aí. Gente, eu passei 15 dias sem fazer as minhas sobrancelhas pra gravar esse vídeo. Eu tô muito satisfeito com o resultado. Eu tô muito em paz agora, né? Porque passar 15 dias com aquela sobrancelha de taturana foi diferente, gente. Não vou mentir pra vocês, foi um pouco complicado. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos sobre maquiagem, unhas, beleza. Agora as sobrancelhas também. Meu filho, tudo de bom. Já se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada. Comenta aí embaixo o que você achou se durante essa quarentena você tá fazendo as suas sobrancelhas na pinça. Se você não tá fazendo as sobrancelhas, deixando elas naturais mesmo. Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gajaterd no Instagram, Twitter e TikTok. Vocês estão sempre comentando nos posts e mandando DMs nas redes sociais. E eu tô sempre respondendo vocês. Então vai conferir os meus conteúdos lá, tudo em arroba gajaterd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda muito no desempenho do vídeo e também no crescimento do canal. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriela Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho